Bom galera, a gente está aqui na rodoviária do Paraná, interestadual. Você pode observar aí o horário, são exatos 3h40 da madrugada. A gente tentou entrevistar o pessoal aí, mas ninguém por enquanto deu que dar entrevista. Esse local aqui onde a gente está, durante o dia é muito movimentado. Esse local aqui até muitas pessoas usam entorpecentes e coisas parecidas. Agora a gente vai tentar achar um entrevistado lá dentro que queira falar com a gente nesse momento.